e olha aí pessoal para quem gosta de economizar aí ó querer levar em qualquer lugar aí que o cara cobra baratinho trocar óleo você tem um ford cá motor zetec kart de alumínio já providenciei um novo aqui ó o que que aconteceu não soltava por nada isso aí coloquei a chave correta a comeu a cabeça do parafuso tem que ir com grifo tentei com talhadeira não deu cara não soltou por nada a gente vê que sou da outra porta aí ó para poder tá retirando que vou fazer a substituição colocar um gulhãozinho novo lacrado que é original beleza então fica a dica é levar em qualquer lugar aí pessoal não tem torquímetro entendeu não tem noção de aperto e faz um negócio desse aí beleza então só de uma porta para poder tá soltando já amoleci aqui já consegui soltar e agora só fazer a substituição aqui trocar o óleo e fazer a substituição substituição do bujão valeu até a próxima auto mecânica reinaldo